Gente, olha só, a gente fala agora da retirada de vagões ali na esplanada da Nobe, tá? A prefeitura iniciou a limpeza e a retirada dos vagões que estavam abandonados há anos ali ao lado da feira central e nesse local será construído um novo shopping popular. O trabalho de remoção dos vagões é feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. Onze vagões há anos estavam abandonados na área, que aos poucos vai ganhando limpeza e nova cara. Os vagões estão sendo levados para o Departamento de Obras e Serviços para a posterior retirada por parte da Rumo Logística, empresa responsável pelos equipamentos. Além disso, ao finalizar a retirada dos vagões, a área deve ser limpa e preparada para o início das obras de construção do novo shopping popular. A previsão é de que as obras do novo camelódromo, orçadas em 10 milhões de reais, tenham início no primeiro semestre deste ano. A gente quer ir até o final do ano que vem e essa obra já está praticamente concluída. A região da Nobe, onde foi construída a feira central, aos poucos vai tendo um novo visual. A empreiteira contratada pela Prefeitura trabalha na finalização do calçamento em frente ao prédio da feira. Ao todo, serão 245 vagas para carro, 60 vagas para bicicleta e 49 vagas para moto. O presidente da Associação dos Feirantes, Alessandro Carneiro, acredita que vai haver aumento de pessoas na feira central após a conclusão das obras do estacionamento. Nós esperamos que sim, porque vai melhorar bastante a condição de acesso. Hoje, com as chuvas, o entorno aqui onde está sendo usado tem um pouco de lama ainda. Então, com a liberação, com a conclusão da construção do estacionamento e a liberação, vai melhorar 100%, porque os carros vão ficar em local tranquilo, sem lama. O acesso, tanto para os feirantes quanto para os munícipes, será bem melhor. Mas além do prédio da feira central, que já está pronto, e do novo shopping popular, que será construído nesta área, a região também ganhou a central da agricultura familiar. O prédio já está pronto, mas ainda não entrou em funcionamento. A central da agricultura familiar está pronta, a gente só precisa com o quê? O meio ambiente criou um, vai criar uma cooperativa, né? E quando tiver a cooperativa formada, é que aí a gente vai fazer a inauguração para entregar para eles.